Oi Oi Pergunta pode isso Ele tava em campo Pode isso não Não sei Celular dentro do campo O diretor tem que dar exemplo Não é? Não sei Diretor tem que dar exemplo Você que falou pra mim Eu conheci um cara Eu ouvi dizer né O cara entrava com o celular no meio E quem é o cara? Era amigo do diretor Quem era o cara? Não sei quem é o nome do cara Não sei quem é Não, eu não sei quem é esse cara Ele vai deixar o celular com você Era um insignificante Porque ele não ta mais aqui